Eu gosto dele, porque ele é pretinho igual a mim. Teve uma vez numa loja que ele queria um bebê. Falei, claro que eu compro, filha, é só você achar um bebê que pareça contigo. E aí não tinha, né, nenhum. Dessa vez com o fim, ele botou assim, né, do lado da carinha, falando, olha mãe, esse parece, compra, 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 compra. Quando eu vi ele, eu fiquei assustada. Eu pensava que o que eu mais gostou do Star Wars. Eu falei, peraí, deixa eu tirar uma foto. Eu tirei a foto do rosto dele e falei, vou postar no Instagram. 40 minutos depois eu fui olhar, tinham 400 curtidas. Eu fiquei assim, cara, o que está acontecendo? É surreal ter uma foto com 30 mil curtidas. Sei lá, a Rihanna tem isso, né, assim. Tem o saudado, o Star Tiveter, tem o urso gigante, peludo, pode ser até um monstro. Tem o saudado dos brancos e tem o fim. E ele tem o sabre de luz. O sabre de luz corta todo mundo, quem é mal. Na minha infância mesmo, não ter esse tipo de representatividade, eu sei o que eu sentia quando eu entrava numa loja e eu tinha que comprar o que tinha. Era um pouco frustrante, parecia que tinha alguma coisa errada comigo, né, porque eu não era igual ao produto ou ao que eu vi na televisão. Então eu comprei com gosto mesmo, comprei meio que me realizando também. Esse boneco fin acaba que sobra nas prateleiras, porque as pessoas não têm afinidade com a estética negra. E o meu filho consegue se ver nele, e assim como qualquer garotinho branco consegue se ver em outros personagens. Enfim, tem espaço para todo mundo. A gente é um monte de coisa, a gente é advogada, a gente é médica, a gente é doméstica, mas a gente não é só doméstica, né. O Finn é um personagem que poderia ser qualquer pessoa. Aquele do lado do Samy é o Buddy. Eles estão falando que quer participar também. Por que as pessoas ficam tão felizes de ver que uma criança se reconheceu num brinquedo? Porque não tem menininhos negros, não tem a oportunidade de experimentar essa naturalização da felicidade, é só isso. Era só para ser a foto de um menininho feliz com um brinquedo, sabe? E aí